Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa estrela colorida. Ela fica bem bonitinha e é um trabalho bem rápido e legal pra tá enfeitando sua árvore de Natal ou pra fazer alguma peça a sua escolha. Aqui você vai utilizar qualquer linha que você tiver. Você pode utilizar barbante, pode utilizar amigurumi o Amigo Love, a linha que você tiver, tá? E usa a agulha correspondente a essa linha. Você vai precisar de cinco cores. Aí, separando as cinco cores da mesma linha que você tem, você vai fazer o círculo mágico e vai intercalando. Eu já venho mostrar aqui no passo a passo. Eu vou te mostrar direitinho como fazer. Ela fica bem bonita. Ó o avesso. E o legal dela é que os pontos ficam tudo pro mesmo lado, né? Não tem avesso pela frente. Ó o avesso, ó o direito. É bem legal, né? Esse trabalho. E é bem rapidinho de fazer também. Eu espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se quiser fortalecer o canal, seja membro. Você será muito bem-vindo. Tem três formas de você acessar e se tornar membro do canal. Eu agradeço a sua presença e pra quem já segue o meu canal, meu muito obrigada. E um grande abraço a cada um de vocês. Vamos ao passo a passo. Você vai escolher cinco cores. Eu vou iniciar aqui com a vermelha e vou fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou colocar dez pontos baixos. Fecha o círculo e finaliza com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Sobe uma correntinha. No mesmo lugar, você vai fazer um ponto baixo. Laça o fio. No próximo ponto, você vai fazer meio ponto alto, ó. Eu vou tirar tudo de uma vez. Laça o fio. No mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu utilizei dois pontos. O primeiro, eu fiz um ponto baixo. No segundo, eu fiz meio ponto alto e um ponto alto. Puxo aqui essa laçada e vou reservar aqui a linha. Deixar aqui pro cantinho. E vou pegar a próxima cor. Prendo o fio na agulha, como se fosse iniciar uma correntinha. Ó, insiro ela, a agulha aqui, ó, no próximo ponto. E vou fazer um ponto baixo. Laça o fio, venho no próximo ponto e faço meio ponto alto. Laça o fio. No mesmo ponto, eu faço um ponto alto. E já puxo a laçadinha. Ó, aí aqui, ó, já vai ficando separadinha as linhas. Elas não vão embaraçar. Já pus a azul, agora eu venho com a próxima cor. Prendo o fio na agulha. Venho aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu laço o fio, venho no próximo ponto e faço meio ponto alto. Laço o fio no mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Já puxo a laçadinha e vou vir com a outra cor. Também vou prender o fio na agulha. Aqui, sempre que você fizer essas cores, você já esconde o pezinho dessa linha aqui, ó, por baixo dos pontos. Que aí é só cortar o excesso depois. Ó, faço um ponto baixo. O pezinho aqui da linha, fica aqui por baixo dos pontos, ó. Aí eu laço o fio, venho no próximo ponto, faço meio ponto alto. Laço o fio, no mesmo ponto eu faço um ponto alto. Ó, tá vendo? Porque aí, passando aqui, você já pode cortar o excesso de cada pontinha dessas. Porque já escondeu por baixo dos três pontos que a gente fez. Então, aqui eu puxo a laçada e já vou vir com a minha última cor. Porque me restaram apenas dois pontos aqui. Então, eu venho no próximo ponto. Faço o ponto baixo. Laço o fio. No próximo ponto, faz o meio ponto alto. Laço o fio e faz o ponto alto. Ó, eu vou vir aqui no próximo ponto, que é o ponto baixo na cor vermelha. Vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto em cima desse ponto baixo que nós temos aqui. Feito o ponto alto, eu laço o fio, venho no próximo ponto, que é o meio ponto alto, e vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Dou uma puxadinha aqui, vou vir aqui no verde. Laço o fio. Em cima do ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto, que é o meio ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Laço o fio, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto alto, e vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto, e vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto alto, e vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto. Aqui ficou uns 30 centímetros, às vezes vai precisar menos, tá? Mas eu vou deixar 30 centímetros aqui, vou puxar essa laçadinha, puxei a laçada, vou pegar novamente o fio verde, vou prender ele na agulha. Vou inserir aqui, ó, essa linha no pezinho do ponto alto. Essa linha, depois a gente vai trabalhar com ela, tá? Aqui, ó, no pezinho do ponto alto, eu puxo uma laçada, e vou fazer um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, volto na segunda, faço um ponto baixo, laço o fio, volto aqui na terceira, faço meio ponto, laço o fio, volto na próxima correntinha, faço meio ponto, laço o fio. Me restaram duas correntes, então, eu vou fazer um ponto alto na primeira, laço o fio, e vou fazer um ponto alto na segunda. Aqui, eu já vou, aqui, ó, um, dois, nesse segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, e já vou cortar esse fio. Ó, dou uma tensionada na linha, agora, eu vou trabalhar nessa linha que nós deixamos. Eu laço o fio, venho no próximo ponto alto, que é das correntinhas, faço um ponto alto, laço o fio, no próximo ponto alto, um ponto alto, e aqui, ó, vou voltar aqui pra você ver que eu vou já esconder essa linha aqui, ó. Essa linha eu já vou esconder aqui por baixo, então, eu faço um ponto alto no pé do ponto alto da correntinha, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, meio ponto, ó, tira de uma vez, laço o fio, venho no próximo, tira de uma vez, e me restou um ponto baixo, feito o ponto baixo, e em cima, bem no meio aqui, ó, da última correntinha, faz um ponto baixíssimo, e pode puxar o fio, ó. Então, na cor verde, nós já finalizamos, agora, eu venho na próxima cor, laço o fio em cima do ponto baixo, faço um ponto alto, o próximo ponto, o próximo ponto, são dois pontos altos no mesmo ponto de base, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e vou deixar aqueles 30 centímetros de fio. Puxo aqui, um pouquinho, uma laçadinha, só pra não desmanchar esse ponto alto, e prendo o fio novamente na agulha. Eu vou fazer o mesmo processo que nós fizemos na cor verde, tá? Então, eu venho aqui, ó, no pezinho do laranja, e faço um ponto baixíssimo, subo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, volto na segunda corrente, faço um ponto baixo, baixo, laço o fio, na próxima corrente, eu vou fazer meio ponto alto, laço o fio, na próxima, meio ponto alto, na próxima, um ponto alto, e na última, um ponto alto. Quanto, um, dois, nesse segundo, eu faço um ponto baixíssimo, e já corto esse fio. E aqui, puxo aqui a laçadinha, já esse fio do começo da correntinha, eu vou esconder por baixo dos pontos. Laço o fio, no pé do ponto alto, eu faço um novo ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E no último ponto, um ponto baixo. E finaliza com um ponto baixíssimo, bem no meio, onde a gente iniciou. Aqui, que já passou por baixo dos pontos, é só cortar o excesso. Todos que você for conseguindo esconder por baixo dos pontos, já corta o excesso. Que aí, já vai facilitando pra você depois, tá? Então, aqui é só puxar, e depois a gente arremata. E a mesma coisa eu vou fazer com a azul, com a vermelha e a roxa. É esse mesmo passo a passo. Vamos fazer mais uma vez, pra você ver. Laça o fio em cima do ponto baixo. Vamos fazer um ponto alto. Laça o fio no próximo ponto. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Vou puxar a laçada, deixo uns 30 centímetros de fio. Prendo o mesmo fio na agulha. Venho no pezinho do que a gente acabou de fazer. Faço um ponto baixíssimo. Seis correntes. Volta na segunda, faz um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. Um ponto alto na próxima corrente. E na última correntinha, um ponto alto. Conto um, dois, nesse segundo, faço um ponto baixíssimo. E já corto esse fio. Volto aqui no ponto que a gente cortou o fio. Laça o fio. Já vem escondendo essa linha aqui do início das correntinhas. No pé do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Não, meio ponto alto, tá? Aqui eu tiro tudo de uma vez. Laça o fio, meio ponto alto. E no último ponto, um ponto baixo. E finalizo bem no meio aqui da última correntinha com um ponto baixíssimo. Então, também já pode arrematar esse fio. E a mesma coisa, eu vou fazer com o vermelho e depois o roxo. Ó, finalizei. E aqui, ó, uma das linhas que sobrou um pouco mais, eu deixei, não arrematei a ponta. Que aí, eu vou fazer uma alcinha aqui, ó. Para, é, ficar para dependurar na árvore, né, de Natal. Eu estou fazendo ela pra colocar na árvore. Mas se você quiser fazer qualquer enfeite, qualquer, é, ou uma outra peça, é só uma sugestão, tá? Que aí é só você fazer um nozinho aqui, que aí vai ficar alcinha, tá bom? Mas fica bem bonitinha, ó. Fica todos os pontos para o mesmo lado, não precisa ficar virando do avesso. E olha o avesso como fica. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de cada novidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.